O fim do ano chegou e ele nos dá a oportunidade de olhar para trás e dar aquela averiguada nas coisas boas e nas coisas ruins que nós fizemos esse ano para a gente poder pesar e poder melhorar ou até mesmo continuar fazendo aquilo que a gente já está fazendo de bom no próximo ano. E nos videogames a gente sabe que isso não é diferente, então é muito bom, é muito legal a gente sempre dar uma olhada nos grandes jogos que saíram esse ano e nessa vez a gente vai começar aqui a lista com os 5 melhores jogos do Playstation 5 em 2021. O primeiro jogo da nossa lista é o Deathloop, isso aí, o jogo está em Arkane, a empresa que é responsável pelos jogos da franquia Dishonored e também pelo jogo Prey, também jogaços. Dois jogaços e o Deathloop não deixou de ser um jogaço, ele pega a base do Dishonored com aqueles poderes especiais que você tem e ele dá uma girada nessa gameplay legal pra caramba que a gente tinha e ele faz com que você fique num loop. Você tem lá, eu não lembro exatamente o tempo que é, mas você tem um tempo específico pra você investigar aí um mapa, uma ilha que está acontecendo lá, uma confraternização gigante. E o seu objetivo é matar 8, eu acho que são 8, agora eu não lembro exatamente o número exato, mas são algumas pessoas importantes que tem nessa ilha. E o seu objetivo é matar todos dentro de um loop apenas. Então você vai ficar jogando várias vezes essa mesma situação, essa mesma confraternização e ir descobrindo todos os cantos e caminhos secretos, onde está cada pessoa. E você tem que descobrir um jeito de eliminar todos no mesmo loop, cara. É muito da hora, faz com que você realmente cada vez mais aprenda a controlar as mecânicas do jogo e as mecânicas de tiro e com certeza é uma ideia muito criativa que foi também feita sensacionalmente aí pela Arkane. Jogaço, gameplay sensacional, a história é mais ou menos, mas o que interessa mais é a gameplay mesmo, que é um loop viciante para você ficar jogando eternamente ou até você conseguir matar os 8 caras lá na ordem. Então é isso aí, jogue Deathloop. O segundo jogo da nossa lista é o Resident Evil Village ou Resident Evil 8. Aí sim, da Lady Dimitrescu, de nossos queridos lobisomens. Tem um monte de coisa da hora, tem um gordaça aí que é maior do que eu. Olha só, eu sou gordo, mas ele é maior do que eu. Então, cara, jogo sensacional, Resident Evil, a gente sabe, muito bem feito. E agora nesse novo esquema aí, né, de serem jogos em primeira pessoa, a galera tem gostado bastante. E esse aqui não foi diferente, todo jogaço, qualidade impecável. A Capcom é foda, né, mano, apesar de ter vários problemas aí que a gente sabe com monetização, essas coisas, mas é uma empresa que sempre entrega muita qualidade nos seus jogos. E o Resident Evil Village não deixou de mostrar isso. História muito divertida, a gameplay bem legal aí, bem imersiva. A gente faz sentir mesmo que você está jogando um jogo de Resident Evil com muita tensão e muitas armas também, que é uma coisa bem característica da franquia, né, cara. Então, sensacional, cheio de sustos, cheio de você correr de uma zumbia, zumbia não, uma vampira gigante aí atrás de você com peitos enormes. Então, com certeza, vale muito a pena você jogar Resident Evil Village. O terceiro jogo da nossa lista é o Ratchet & Clank Rift Apart, o primeiro jogo exclusivo aqui dessa lista, né, cara. Os outros jogos ali saíram para outras plataformas, mas o Ratchet & Clank é exclusivaço do Playstation 5. E ele ainda vem com um novo estilo de gameplay, feito exatamente para divulgar aí, né, para mostrar esse novo SSD que o Playstation 5 tem, que faz com que você consiga, né, esse é o nome do jogo, Rift Apart. Rift é como se fosse um portal, né, uma quebra aí no mundo, assim, né, uma, eu não sei o nome em português, esqueci, mas é como se fosse uma quebra em alguma coisa. E é isso, você está quebrando as dimensões, você vai pulando de uma dimensão para outra, então você está numa dimensão, aí você passa por um buraco, você vai para outra e tudo se modificou, você está em outro lugar instantaneamente. É muito legal ver isso acontecendo em tempo real aí no seu Playstation 5. E é um jogo da franquia Ratchet & Clank, armas muito loucas para você testar e também é uma historinha bem divertida para você acompanhar aí com os dois mascotes sensacionais aí que fazem parte do Playstation, né, cara. Então, com certeza, um jogaço, tanto para as crianças quanto para os adultos, vale muito a pena. Ratchet & Clank, Rift Apart. O quarto jogo da nossa lista é Hitman 3. Esse também não precisa falar muita coisa, a franquia Hitman teve aí, né, um renascimento sensacional nos últimos anos, cara, os caras fizeram essa trilogia maravilhosa agora que se completa com esse jogo Hitman 3, aí trazendo mais mapas, novas inovações ali na gameplay, né, mais coisas variadas, cara, refinando ainda mais a mecânica sensacional que os caras já tinham criado nos outros jogos, né, cara. Então, espetacular, não tem muito o que eu falar, Hitman, para quem não conhece, é um jogo que você tem alguns cenários e você é um Hitman, né, que é um assassino de aluguel, basicamente, e você tem que assassinar algumas pessoas de jeito... Você pode, né, sair atirando em todo mundo ou você pode ir, né, e matar a pessoa silenciosamente, não deixar ninguém descobrir que ela morreu. Então, você tem essas opções, é um jogo muito variado, cada assassinato você tem várias e várias e várias maneiras de fazer e várias, inúmeras coisas diferentes para você fazer no mesmo mapa. Então, é um jogo que você pode rejogar diversas vezes e sempre vai ter alguma coisa diferente ali para você perceber. Então, com certeza é um jogaço e o Hitman 3 traz mais mapas sensacionais e uma refinada na gameplay maravilhosa que a gente já conhecia do Hitman 1 e do Hitman 2, cara. Então, com certeza vale muito a pena. E o quinto jogo da nossa lista é o Returnal, outro jogo exclusivo aí do Playstation 6. Esse é um roguelike, né, cara, quer dizer que é aquele jogo que o mapa vai se modificando, você joga e aí quando você morre, você volta a um ponto lá específico e o mapa que você explorou antes não existe mais, ele foi transformado em outro mapa e é isso que eles conseguem fazer. E esse é um dos primeiros jogos a fazer isso realmente num jogo maior, assim, né. A gente vê muito isso em jogos indie, né, cara, tem gráficos 2D geralmente que é mais tranquilo de você fazer esse sistema, mas o Returnal não foi feito aí com todos, a polidez gráfica que jogos com muito investimento conseguem poder trazer para a gente. E um jogo em 3D também, né, cara, 3 dimensões, então você consegue ali realmente parecer que você está cada vez jogando num lugar diferente porque é muito bem feito, é muito bem construída essa mecânica do Returnal e você está num planeta lá que é alienígena e você tem que ficar tentando escapar desse planeta para você realmente se salvar. só que toda vez o planeta muda, então você sempre tem que reconhecer o planeta e reaprender aí como, por onde você tem que ir, né, cara. Então é muito da hora, uma ideia muito boa e um jogo também muito bem feito e vale muito a pena você jogar e eu falei muito, muitas vezes nessa frase, foi muitas vezes mesmo. Mas então é isso aí, eu sei que existem outros jogos que poderiam ter entrado nesta lista aqui dos 5 melhores jogos do Playstation 5 em 2021, então faz o seguinte, deixa aí nos comentários o que você acha, quais jogos que vocês acham que faltaram aqui nesta lista, beleza? No mais, é isso aí, eu vou ficando por aqui, não esqueça de deixar aquele joinha maroto para ajudar a gente aqui na divulgação, não esquece de seguir as nossas redes sociais e também não esquece de se inscrever no canal, clicar no sininho e acompanhar todo o outro conteúdo do canal do Joinville Games, beleza? Então é isso aí, vou ficando por aqui, um abraço para todo mundo e também...